Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus E hoje eu tô aqui pra agradecer pra vocês. Não tô aqui pra falar de regras, de matemática ou gameplay Quero agradecer a vocês porque nós chegamos em mil inscritos do canal, pessoal. Depois de um pouco mais de um ano chegamos nessa meta A gente sabe que em termos de YouTube isso não é muito, mas é um crescimento constante do canal que eu tô me tendo E a gente conseguiu chegar nessa meta de mil inscritos e ficamos muito felizes com isso Então pra comemorar, o que vai acontecer? Vai acontecer um sorteio no canal Mas antes de eu falar desse sorteio, eu queria agradecer primeiro aos meus parceiros de canal, o Edu Reis e o Edu Guerra Donos desses joguinhos aqui, o Guerra ainda tem o Crop Rotation Todas as artes do canal que vocês veem e quem faz é o Reis E o Guerra que é o cara que mais faz vídeo aí, sempre falando de vários assuntos de jogos Comportamento na mesa, outras curiosidades e tudo mais Então eu queria agradecer aos dois pela parceria aí nesse um ano e meio mais ou menos que a gente tá junto no canal Também nosso podcast, quero agradecer o pessoal que ouve, comenta lá na Ludopédia os podcasts Então pessoal, sorteio junto com a Conclave, com a Guilda dos Jogos Nós vamos sortear dois jogos pra vocês, um Dwarfes Inverno e um Jorvik O que vocês tem que fazer pra concorrer? Seguinte, aí embaixo tem um linkzinho pra postagem oficial lá no Face Pra concorrer aos jogos O que vocês tem que fazer? Primeiro, marca três amigos na postagem Depois curte a página da Conclave Curte a página da Guilda E se inscreve aqui no nosso canal no YouTube O que acontece? No dia 26 a gente vai fazer uma live Um dia antes a gente vai liberar uma listagem Então vai ter uma listagem com o nome de todo mundo que comentou lá E a gente vai fazer o que? Vai fazer essa listagem e vocês vão ganhar números E aí no dia seguinte, no dia 26 Se eu vou liberar mais ou menos no dia 25 No dia 26 a gente vai fazer uma live E a gente vai fazer o sorteio por esse número E aí o sorteado vai levar o jogo Claro, depois a gente vai conferir se todos os critérios foram aceitos Se acontecer de ser sorteado alguém que não bateu os critérios Aí a gente faz uma live de novo e sorteia o jogo que não tiver saído Mas a galera vai fazer os critérios aí Acreditamos que saia o jogo Então pessoal, participa Convida os amigos a seguir o nosso canal também Bota quanto mais amigos tu tiver Lembra, mais chance de vocês ganharem esses jogos Para poder jogar junto Muito obrigado pelo carinho Tem sido muito legal esse compartilhamento de ideias e opiniões com vocês Certo? Até mais, valeu pessoal Obrigadão